Fala aí galera, beleza? Aqui é o Samuka e galera estamos aqui no GTA V Continuando aí galera a nossa série de GTA V Guerra de Gangues E hoje galera a gente vai mano tentar ir de novo pegar a boca dos madrazos No vídeo passado aí galera a gente foi fazer o ataque lá mano Mas os cara pegou nós lá de surpresa galera Pegou por trás lá e eu acabei morrendo nesse ataque hein Então galera a gente vai tá fazendo um ataque hoje beleza? Vai ser esse território aqui ó Já vamos marcar E hoje galera a gente não pode vacilar hein O bonde já tá aqui pesado Primeiro a gente só vai lá na loja de armas pra comprar colete né E mais munição Entra aí todo mundo Beleza E galera se você for novo no canal mano já se inscreva E deixa seu like aí que ajuda demais o canal beleza? Ó tem uma lojinha de armas ali na frente hein Vamos lá galera hoje a gente tem que ir fortemente armado lá pra cima dos madrazos Pra acabar com esses caras hein Cadê a loja de armas? Tem uma ali na frente Vamos bora lá Estamos aqui com esse Voyage aqui mano Rebaixadão esse carro Ah galera vou ver aí também mano se no próximo vídeo Eu começo galera a comprar moto hein pra nossa gangue Eu reparei aí que tá sem moto A galera tava pedindo bastante aí a XT Eu vou ver se eu pego a XT pra gangue toda hein No próximo vídeo aí a gente faz o corre Nossa mano eu passei na rua errada ainda Na rua de cima que é a lojinha de armas Aí ó mas tem problema não Chegamos aqui Aí beleza vambora galera Comprar colete aqui e munição hein Primeira coisa que eu vou comprar é o colete mano Pra eu não esquecer hein Vai ser esse aqui ó Colete super pesado Beleza Cadê aqui? Mano acho que até aqui de munição a gente tá de boa hein Nossa esse aqui a gente tá sem Eu tinha comprado já hein pra essa arma aqui Só se não salvou Comprar duas mil aqui Beleza Aqui também eu tô com pouca munição Aí Deixa eu ver aqui ó Lança granadas Vou comprar também o RPG também Beleza galera Parece que a gente já comprou tudo aqui hein As granadas e bomba adesiva a gente já tem bastante Pistola a gente não tá quase usando Beleza então galera Compramos aqui o colete E munição Agora vambora fazer o ataque hein Chega geral aí Mano essa gangue minha tá pesada demais Olha o tanto de neguinho aqui galera Se alguém mano for tentar pegar o território Tá ferrado hein Os caras tão massacrando mesmo aqui Aí Bora subir lá pra cima então Pro território dos madras Galera fazer o ataque lá mano Regaçar esses caras hein Passar por aqui Beleza Hoje a gente não vai mexer aí com o tráfico de drogas né mano Que a gente mexeu já bastante Depois aí a gente começa a mexer devagarinho Primeiro hoje galera O foco vai ser pegar essa boca aí Dos madrazos hein Esses caras fizerem boscada pra mim Cercou eu e meu parceiro lá no vídeo passado Matou meu parceiro Eu saí correndo Os caras ainda me matou por trás galera Os caras é sacana mano Vamos subir aqui ó O território é na rua de cima Aí o território aqui Até que não tem nenhuma drasa aqui não hein Tem nenhum carinha aqui da gangue não Já vamos chegar aqui ó Já vamos fazer o ataque Nossa os caras brotando Os caras tão brotando ali Olha lá Vai começar Vai começar Vambora 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 Fazer o largue né Nossa mano Nossa mano O ataque deu pequeno aqui galera 163 a 71 mano Os caras abaixaram o level Nossa Atira 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 Nossa velho Os madrazos tão nervosos demais Atira 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 Nossa Aqui Aqui Vambora Vambora Vamos subir aqui pra cima Vai ser naquele mesmo esquema hein galera Eu vou guardar o carro aqui em cima Senão vai destruir o carro todo Olha aqui mano Os caras já atirou no carro todo aqui também Vambora Vambora Vamos descer Vamos descer lá pra baixo Vamos bater de frente hoje hein Hoje eu vim equipado Cadê os caras Cadê os caras Aqui 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 ó Toma 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 Nossa Mata geral Mata geral Nossa Já matou todo mundo que tava no carro galera Isso aí Isso aí Subindo aqui ó Subindo aqui ó Vem 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 Nossa Mata 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 Nossa mano Tem que tomar cuidado pra não morrer hein Olha gente Atira nos caras velho Os caras também é ruim de mira demais Nossa Matamos geral ali Pode vir bonde Pode vir que esse território vai ser nosso hoje hein Ali 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 Toma 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 Atira 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 Os caras fugindo Os caras fugindo Olha lá galera Os caras tão fugindo mano Como assim Os caras já tão pipocando aqui Bom Pode matar Mata 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 Mano Cadê a 12 Aí galera Saudade da 12 hein Toma Nossa Estoura os caras Nossa mano Essa 12 aqui é cabulosa Aí Aqui 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 Nossa foi só uma na cara hein Toma esses madrazos mano A gente falhou aí né galera Tentando pegar esse território aqui no vídeo passado mano Mas agora não vai ter erro não hein Agora sim mano A gente fez um ataque decente aqui Colocar aqui em primeira pessoa galera Vai ser mais fácil hein Pra matar esses caras Vamos subir lá em cima Tem uns caras ali no beco Vambora 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 Cadê o bonde Cadê o bonde Tá subindo Vambora Molecada Ó Já matou os caras hein Nossa Os caras tão brutos mano Aqui 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 Mano Mano Eu tenho outra 12 Essa 12 aqui Parece que ela Aí Esconde Esconde aqui Tem carinha aqui ó Toma Nossa senhora Aí Aí galera 162 a 45 Território já é nosso Aqui já Os carinhas subindo aqui ó Mano Já vou acabar com isso aqui logo Aí Explodi geral Explodi geral mesmo Os caras tão aqui em cima hein Vambora Aí Atira os caras atrás de vocês aí ó Aqui 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 ó Mano Essa pistola aqui Essa aqui é cabulosa hein Toma Mano Eu tenho outra aqui não Queria uma mais forte hein Mas que é boa Toma Mostra aqui Vai segurando Minha pistolinha aqui é cabulosa demais Matou 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 Pode matar parceiro Se tiver vivo mano Pode atirar Olha isso galera O bonde mano Subindo todo aqui pra cima Nossa A gangue tá pesada demais mesmo Aqui embaixo ó Na esquina Subindo aqui ó Ó Ó Atira 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 Agora eu peguei essa armazinha aqui Essa armazinha Peguei essa arma aqui que ela é boa Nossa aí ó Troca de tiro pesada mesmo Toma Atira no carro Até pegar fogo Atira no carro Atira no carro Nossa senhora Os caras não morrem não tio Atira no tanque Atira no tanque Nossa velho Os caras tão atirando em mim aqui Nossa senhora É assim É assim É assim Aí Nossa aqui ó Por trás Que que é isso galera Que tiroteio é esse aqui mano Tem carinha aqui ó Toma Não já tá morto já Aí 156 a 30 Tá de boa aqui Meu bonde tá pesado demais Olha isso galera Antes meus carinha não era assim não Agora eles tão mais esperto Lá em cima Descer ali do estacionamento Toma Aqui atrás Atrás vocês aí Atira 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 Já matou Já matou Isso aí bonde Quero ver Exposição aqui Pra pegar esse território Nossa aqui 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 Olha os carinha vazando mano Esse carinha chega aqui Vai embora galera Olha lá Desceu mano Foi embora hein Que cagão tio Que cagão hein Viu bonde aqui Pesadão na rua Já chegou acelerando o carro E indo embora 150 galera 26 Mano Só tô esperando os madrassos Aparecer aqui Quer ver Vamos atrás desses caras Pegar titã aqui ó Vambora Tinha uns carinha comigo Será que tá vindo ainda Ó velho Só tá o C vivo ainda Chega aí Chega aí Chega aí Vamos embora dar um rolê aqui mano Atrás dos caras Os caras não vêm Será que o carro passa aqui Vou arriscar hein Aí Passou Aí ó Tem carinha aqui ó Aí ó Vamos atrás Vamos atrás Não quer vir pro território Mano A gente vai atrás dos caras hein Que é isso aqui Que é isso aqui Atira 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 Nossa Polícia 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 mano Vaza 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 Pega aqui ó Pega por trás Mas esse cara vai ficar esperto Nossa mano Matamos geral já Matamos todo mundo Velho Que tava no carro Aí galera Falta só mais 21 Chegou neguinho aqui hein Aqui ó Atira 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 Nossa senhora Eita titã Passou por cima Aí matou 150 19 Os carinha tá na rua de cima Ali ó Meus carinha tão subindo pra lá Aqui que vai ter troca de tiro Meu bonde chegando Olha os caras lá na frente Atira Atira Passa por cima Passa por cima Tita é brava Mata 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 Nossa Tô errando os tiros aqui Desce 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 do carro Aí Só mais 16 Tem cara Vindo aqui na frente Ó Já matei um Já matei um Vai explodir Já era Vambora Desce lá pra baixo Chega aí Chega aí Chega aí Nossa Liga Liga titã Ó Titã tá começando a falhar já Em batida Ela demais também Os caras tão lá em cima Ali ó Lá na rua de cima Vambora lá Subir lá Mano A gente tá indo atrás dos caras Os caras tão cagando já Tá com medo de morrer mano Mata 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 Numan A gente tá executando esses caras tudo Tem outro carro aqui em cima Não Mas a gente saiu do território Tem que descer mais pra baixo Ali Chamar esses caras pra descer Chega aí Chega aí Ó Aí ó Já entramos Já Mano Mano Esses caras tão pipocando demais Galera Esses madrazos Falta só mais oito Mano Ó Deixa eu explodir aquele carro ali Aí ó Bomba adesiva Jogar uma bomba adesiva Nesse carro aqui Pra gente acabar com essa guerra logo Esses caras tão vindo tudo pingado Olha pra você ver Fugindo Vai, 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 vai Nossa, mano Agora vai dar treta ali Desce, desce, desce Explodimos ali Mas eu acho que não contou, galera Que a gente matou fora do território Eu acho que tem que matar aqui dentro do território, hein Esses caras tão embaixo aqui do estacionamento, ó Tá aqui, ó Vocês tão esperando o que aí? Nossa senhora Abaixa, abaixa e explode Aí, seria que matou? Aí, ó Explodimos o carro, velho Dos caras Falta só mais quatro, galera Vambora Busca aí Dos madrazos, hein Esse cara é medroso demais também Aqui, 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 aqui Já era, já era O território é nosso Matar esses quatro aqui O território é nosso Aí Território é nosso Já era, galera Pegamos aqui a boca dos madrazos, hein Tem ninguém aqui mais, não Já era Nossa, mano Esses madrazos custou Vim, hein Pra lutar aí nesse território Tem mais carinha aqui, ó Checolou Mais neguinho lá em cima, hein Mas eu vou descer aqui, galera Pra upar o território Podia ter descido de carro, né Passar aqui, ó No meio dessas casas aqui Se eu pular aqui Eu vou cair na onde, hein Nossa, mano Que tiroteio é esse Ó os madrazos Depois que a gente pega o território Os caras querem vir Nossa, aqui é alto, hein Vou lá aqui, ó Ó os caras de paraquedas Tem neguinho caindo aí De paraquedas Põe matar, põe matar, põe matar, põe matar Nossa senhora Eita, mano Aqui, aqui, aqui Não, é só de pistolinha, hein Mata, mata, mata Põe matar Aí Deixa eu pular o território aqui, galera Que vai colar a polícia, hein Vamos fugir, vamos fugir Aí, beleza Ó o upgrade aqui, ó O pá aqui até no level 10 Belezinha Nossa, mano Chegou só civic aqui, hein Pegar um civic desse aqui, então Vambora, 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 vambora Vambora, vambora, vambora Tem um parceiro aqui comigo Chega aí, chega aí Nossa, olha os homens Olha os homens, olha os homens Vambora Atira, atira, atira Nossa senhora Ó a treta com a polícia, hein Vambora, vambora, vambora Colocar aqui em primeira pessoa Eita, mano Os caras estão vindo atrás aqui mesmo, hein Ó, tem uma delegacia aqui perto, galera Nossa, mano A polícia é cercana A polícia é cercana Sobe aqui, sobe aqui Aê, aê, aê Aí, galera Dispistamos a polícia aqui, hein Nossa senhora Acelera, acelera, acelera Quem tá atirando aqui em nós? Tão os caras atirando aqui em nós, hein Tem uma boca aqui, ó Aí, escondeu o carro aqui, hein Chega aí, chega aí E aí, parceiro Nossa, galera Acho que não vai dar pra comprar nada, não Essa boca aqui Que era dos madrazos, hein A gente conseguiu pegar É o ruim que a gente tá com a polícia Será que a polícia vai descer aqui? Chega aí, chega aí, chega aí Aí, ó Fugimos da polícia, hein Vamos ver se esse cara aqui tem muita droga pra vender E aí, mano Nossa, mas você não tem nada Nem eu também, hein Nossa, tem que esperar essa boca aqui, galera Ser abastecida pela droga Porque o cara tá sem nada ali Belezinha Vamos descer lá pra quebrada, então Pegamos o território aí, né Dos madrazos A boca deles Esse cara vai ficar puto, hein Acho que tem outro território dos caras aqui em cima, galera Mano, os madrazos só tem mais dois territórios, galera Olha aqui, mano Só mais dois, hein Que isso Eu lembro que os madrazos, galera Tinha esse território todo aqui de cima, mano A gente pegou tudo, hein Quase a Los Santos toda aqui já é nossa É, tá na hora da gente dar uma upada depois na nossa gangue, hein Upar os carros aí Uma mansão aí, né, mano Pra gangue Depois a gente tem que olhar isso Porque a gente é quase dono de Los Santos inteira Descer lá pra quebrada A gente já pegou a favela aí A favela é toda nossa Nossa, mano O carro tá dando pulando ali Descer aqui pra quebrada de novo Nossa, já tá de noite, hein Saí aqui de manhã cedo pra fazer o ataque Ficamos o dia inteiro pra pegar esse território dos madrazos Aí, ó Chegamos aqui na quebrada Nossa, por hoje chega, hein Pegamos a boca já dos madrazos aí Parar o carro aqui, ó Belezinha, hein Aí, galera Então, galera, o vídeo vai ficando por aqui Deixa um like aí se você gostou Se inscreva no canal se você não for inscrito Então é isso aí, galera Falou E fui!